Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla Pra falar um pouquinho mais aí sobre um dos bugs que tá rolando na ira dos druidas E que até o momento não teve uma correção definitiva vindo por parte da Ubisoft, os desenvolvedores né Porém, 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 já existe uma solução paliativa e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês Mas antes, já arrebenta no botão do like que muito nos favorece e ajuda muito o trabalho que a gente faz tá É rapidinho, não custa nada pra você velho, olha, é ligeiro demais e pra mim é muito importante tá Caso você ainda não seja um inscrito do canal, seja bem-vindo também Se inscreva hoje e ative o sininho pra não perder nada Caso você queira ter alguns benefícios exclusivos do canal Meu, o botão seja membro tá aqui embaixo Ajuda o Lil também mensalmente pra não depender somente aí do AdSense do YouTube que tá osso, mano Mas vamos lá Galera, eu vou falar rapidinho pra quem não viu, né Nós já fizemos vídeos sobre esse assunto Mas, pra quem não viu, eu vou passar rapidamente mostrando o que que acontece pra que vocês possam entender Na DLC dos Druidas surgiu, né, a Ubisoft entregou uma nova categoria de arma que são as foices Embora só tenhamos duas no jogo, beleza, eu acho que mais pra frente vocês vão colocar mais Porém, tá aí Elas são bem legais, né, os ataques delas são rápidos e tal Todo mundo já viu funcionando, né, olha só Eu tô mostrando de novo rapidão, pessoal, pra galera que ainda não viu o vídeo anterior, tá Então, ó Elas são ótimas, cara, são bem legais Eu particularmente gostei bastante Só que, junto delas, veio um bug, mano Veio um bug, sim, junto delas E eu vou tá mostrando pra vocês como ativar esse bug, né Já tem acontecido muito comigo Eu tenho visto bastante feedback da galera que continua acontecendo Não só no PlayStation 5 Mas em outras plataformas também E eu vou tá mostrando pra vocês aqui Graças aos comentários que vocês mesmos deixaram no vídeo anterior Como tá, entre aspas, aí, desbugando o caso, tá Bom, pra ativar esse bug, o que que acontece? Quando você vai correr com o Waver, né Você aperta aqui no... Vou sempre usar os botões do PlayStation 5, tá Como referência Mas vocês já sabem como trocar aí no Xbox, beleza? Então, vamos lá Você tem uma animação nova Que é correr E quando você aperta o ataque fraco Automaticamente, né O Waver dá uma rodopiada no chão Seguido de uma foice É nessa hora que o bug acontece Então, olha só Vou correr Apertei o golpe fraco Ó Já Deu o bug Tá vendo ali no pé do Waver? Olha o que acontece, ó E já era Ó, vou correndo Ó Vocês tão ouvindo aí? Fica fazendo um barulho bizarro Fica dropando pedra do pé do Waver Às vezes, depende do terreno que você tá É... É mato que fica dropando É água que fica jorrando pra cima E tal Enfim Toda vez que você faz esse ataque Você buga o Bang Até então O que que eu tava fazendo, pessoal? O que que eu instruí vocês naquele vídeo anterior? Pô, pra resolver isso aí, pessoal Tem que sair do jogo e entrar de novo, né No caso Ir lá na tela principal E carregar o seu save de novo Que daí volta tudo ok Porém Vocês comentaram lá no vídeo Pô, Calil Tem um outro jeito de você desbugar isso aí E não é preciso, né Você tá saindo do jogo E é verdade, galera Nesse momento Ó, vocês podem ver Que tá fazendo um barulho bizarro Eu não tenho como mostrar aqui Mas o meu DualSense Ele tá tremendo Freneticamente Se eu deixar desse jeito A minha bateria vai pro saco, né E fora esse lance ridículo aqui Visual que fica, né Então vamos lá Primeira coisa Pra parar de vibrar o controle O que que você tem que fazer? É a mesma ação Só que ao invés de você apertar o ataque Você vai apertar o bolinha Que ele sai derrapando Quando fizer isso Automaticamente ele vai parar de tremer o controle Então, ó Fiz Não tenho como mostrar pra vocês Mas parou de tremer o controle Na hora Parou de tremer o controle Notem Que a prova disso É o barulho Que não tá fazendo mais, ó Tão ouvindo? Beleza Primeiro passo É isso Tá? Você corre Dá essa corridinha aqui Bolinha Pronto Já para o barulho esdrúxulo E para também de tremer Feito louco Seu DualSense, tá? E para assumir essas coisas inúteis Que fica aparecendo aqui Você tem que trocar de manto Qualquer um Não importa qual Entrou aqui Trocou o manto Acabou Resolvido o problema Tá vendo? Não precisa sair do jogo Como eu tinha comentado com vocês Tá resolvido Entendeu? Ó Vamos lá de novo Correu Apertou Bugou Tá vendo? Olha lá O barulho estranho Meu DualSense Tá tremendo pra caramba E agora E agora são Matinhos, né? Que tá dropando do chão Ali, ó Pra parar o barulho Corre Bolinha Parou o barulho E parou de tremer o DualSense Pra assumir os negócios do chão Vai no inventário E troca o manto Pode ser qualquer manto Beleza? Vou voltar o que eu tava aqui Parou Sanou Então se por acaso Você tiver usando aí As suas duas lanças E sem querer Você usar Isso aqui, ó Porque vai acontecer, mano Você vai bugar o bang Em seguida você corre Faz isso Já para de tremer Já para de fazer o barulho Vai no seu inventário Troca o manto Resolvido o problema Tá? Não existe ainda Não existe ainda Uma resposta Oficial Vindo da parte Da Ubisoft Dizendo Que o caso Foi resolvido Vocês se lembram Que eu tinha comentado Com vocês Que eu ia abrir um ticket Na Ubisoft E tal Eu abri E eu tive a resposta Sim Que eles pegaram As informações E que já encaminharam Para a equipe De desenvolvimento Então Já estão cientes Tá, pessoal? Agora é esperar A correção Definitiva Pô, Calil Mas até lá Eu vou ficar Sem jogar Com as foices Cara Na moral Assim como eu falei Naquele vídeo Eu repito aqui Mano Não joga com as foices Tá? Porque uma hora ou outra Você vai acabar Usando aquele golpe Que eu mostrei para vocês Sem querer E aí vai ativar o bug E aí toda hora Você vai ter que ficar Fazendo esse procedimento De dois passos Que eu mostrei aqui Para sanar o problema Tá? Mas Segundo a galera Eu não testei Vou testar agora Com vocês Que o BO Só acontece Quando estamos usando A foice Na mão direita Então eu vou tirar Por exemplo Vou colocar aqui E vou deixar a foice aqui A outra foice Na mão esquerda Vamos ver Se dá o bug Não dá o bug Por que que não dá o bug? Porque a animação Muda Já não é mais aquela Que dá uma rodopiada No chão Porque aquilo só faz Quando eu estou usando A foice Na mão direita Então Dá para a gente brincar Com a foice Sim Porém Usando ela Aqui mano Entendeu? Só na mão esquerda Ó Ainda dá Para fazer aqueles Golpes legais Da foice Deixa eu carregar Aqui minha estamina De novo Eu estou sem HUD Mas estou ligado Que eu estou sem estamina Olha os malaca ali Só sorrateiro Sai para lá Seus pedidos Então Correu Apertou Muda a animação Então não buga mais E se eu quiser Dar aquele golpe Rapidinho com as foices Eu ainda consigo Beleza? Então assim Caras Por hora Não usa a foice Ou vai usar a foice Na mão esquerda Somente Isso Até que a Ubisoft Coloque Uma correção Definitiva No jogo Pessoal Então é isso Eu queria mostrar Para vocês Porque eu vi Que bastante gente Ainda está apanhando Com isso E como no vídeo anterior Eu não sabia Dessas correções Agradeço vocês Mais uma vez Que vocês falaram Como corrigir isso Como contornar isso Sem precisar sair do jogo Eu fiz esse outro vídeo Que eu acho muito válido também Se você gostou Se te ajudou Se você acha interessante Importante Esse tipo de informação Repito Deixa o seu like E também o seu comentário Aqui Porque o seu comentário Vai trazer engajamento Pessoal Então deixa qualquer coisa Escrito aqui Que ajuda também Beleza? Eu vou ficando por aqui Não se esqueçam De seguir o Leo Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Para participar De sorteios exclusivos E conhecer os nossos bastidores Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Boa!